Estamos começando mais esse bloco do nosso programa da comunidade, falando de um assunto que você que está aí do outro lado sabe que eu adoro e que nós precisamos aprender a amar, que é política, um Estado sem gerência, um Estado sem administração, um Estado que não tem futuro, como acontece dentro da nossa casa. Se dentro da nossa casa a gente não souber administrar as nossas finanças, as pessoas que habitam a nossa residência, a gente vai ver uma família que não vai ter futuro, não vai ter projeção, não vai ter estudo e todas as outras coisas que nós precisamos para que a gente seja uma família saudável. Então, nessa discussão que a gente vai ter hoje, você fica ligado que a gente começa essa rodada de entrevista dos candidatos ao Senado Federal, eleições TV em Tempo, eleições 2018. 11 horas e 21 minutos, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o candidato Luiz Castro, que é o primeiro candidato que vai começar a falar nessas entrevistas, nós ouviremos todos a partir de hoje, ele já está aqui nos nossos estúdios. O candidato Luiz Castro é advogado, já foi duas vezes prefeito de Envira e está no quinto mandato de deputado estadual e é a primeira vez candidato a senador, é isso, deputado? É isso mesmo. Antes de mais nada, deixa eu antecipar para vocês que estão aí do outro lado, nós temos um cronômetro de 15 minutos, já prometi para o candidato Luiz Castro que eu vou tentar diminuir bem as minhas perguntas para não estender tanto e tomar o tempo dele de resposta. Ele tem um cronômetro aqui na frente dele e nós vamos colocar aqui na tela do nosso televisor que é para manter a isonomia para todos os candidatos, todos terão o mesmo tempo e eu vou fazer a mesma promessa para todos de diminuir bastante as minhas perguntas. Vou esperar o cronômetro aparecer aqui na tela, vai aparecer o cronômetro ali, você está acompanhando o cronômetro e são 11 horas e 22 minutos, vamos começar. Candidato Luiz Castro, uma das propostas que o senhor inclusive registrou em cartório foi de abrir mão de benefícios inerentes ao cargo de senador. Em números, quanto isso representa e por que o senhor fez isso? Bom dia, Márcia, bom dia a todos os telespectadores desse programa. Bom, eu quis marcar com clareza que eu não faço política pensando em dinheiro, em privilégio, que política não é carreira, política é serviço à sociedade. Então, eu analisei todos esses privilégios que os senadores têm, que são absurdos. Por exemplo, pode colocar a conta, senadores e ex-senadores, viu Márcia? Pode colocar a conta do Einstein, de qualquer tratamento de saúde em qualquer hospital do Brasil para o Senado pagar. Conta odontológica, conta de saúde, só o ano passado o Senado gastou 350 milhões de reais com tratamentos de saúde de senadores e ex-senadores e seus familiares. Enquanto o povo está nas filas do SUS, nós precisamos começar nesse país a fazer as mudanças, inclusive não só no combate à corrupção, mas aos privilégios. Eu destaco também a aposentadoria vitalícia. Um senador carrega uma aposentadoria para o resto da vida, quando todo brasileiro tem que penar aí nas filas do INSS. Então, eu entendo que dá para viver sem esse privilégio. Eu não estou abrindo mão das condições de fazer o mandato, diminuir 25% as verbas de gabinete, as verbas indenizatórias para economizar, como já fiz na Assembleia Legislativa, mas vou manter essas verbas. Agora, para o parlamentar, para o senador, não cabe mais. O Brasil não aguenta mais privilégios e não é uma coisa que é praticada no mundo, é praticada no Brasil. É um privilégio pessoal que eu entendo, sou o único candidato que fez isso. Registrei no cartório de títulos e notas de Manaus por respeito ao povo. É preciso começar um novo momento no Brasil e no nosso estado a partir do dia 7. Nós não aguentamos mais ver os políticos dando-se muito bem e a população sendo tão injustiçada como ela tem sido no Amazonas e no país inteiro. Candidato, o senhor, enquanto deputado estadual, é presidente de algumas comissões e é inevitável que nós conversemos sobre todos esses assuntos. Uma das comissões que o senhor compõe é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nós temos a nossa Zona Franca que passou por um perrengue nesse ano de 2018, que foi a questão dos concentrados, que foi ameaçada, o setor de concentrados foi ameaçado por causa das alíquotas. Como é que o senhor pretende, enquanto senador, manter a Zona Franca e não só manter o modelo Zona Franca, que é garantido na Constituição Federal, mas evitar essas ameaças como se fossem assim, vamos minar devagarzinho, já que a gente não consegue destruir o modelo, vamos minar aos poucos para trazer essa insegurança jurídica e ao mesmo tempo preservando o nosso meio ambiente. Primeiramente, formando uma equipe técnica de apoio que vai me dar suporte para articulação com as entidades de classe, vai dar articulação também com o Ministério de Indústria e Comércio e Ministério da Fazenda para permanentemente nós estarmos interagindo de forma a ajudar, por exemplo, a agilizar os processos produtivos básicos, não permitir que portarias ministeriais prejudiquem o polo industrial e articular uma ação que tem que ser integrada com os demais senadores da nossa região. Nós precisamos novamente unificar o Senado da República na defesa, principalmente a bancada do norte do país, na defesa da Zona Franca. E como fazer isso? Primeiro, trabalhando para que a SUFRAMA volte a ser uma instituição séria, uma verdadeira agência de desenvolvimento, que ela perdeu essa característica. E essa agência de desenvolvimento tem que fazer, como no passado, investimentos nos demais estados da Amazônia Ocidental. Com isso, você ganha o apoio dos deputados federais, senadores de outros estados. Outra ação, integrar a nossa luta da Zona Franca, as lutas dos nossos irmãos do Pará, que querem mudar a Lei Candir, aos nossos irmãos de Roraima, que querem desenvolver uma ação, por exemplo, mais resolutiva em relação aos venezuelanos, que estão ficando cada vez em número maior e prejudicando o estado de Roraima. Nós precisamos trabalhar essa articulação, essa união. Então, é uma ação política integrada, com forte viés técnico, mas também compreendendo que um senador do Amazonas não pode trabalhar isolado dos senadores da região norte. Esse é o nosso objetivo, promover a integração e o fortalecimento do polo industrial e trabalhar por outras alternativas econômicas. Nós vamos trabalhar pela pavimentação da BRT19, com os devidos cuidados ambientais. A nossa proposta é que o Exército Brasileiro assuma o papel com recursos garantidos no orçamento todos os anos, por uma lei pactuada e aprovada no Congresso Nacional, para ele monitorar, para evitar depredação, evitar grilagem, e nós podermos ter finalmente resolvido o problema da BR. Seria uma obra já com a segurança garantida, né? Sim, para evitar depredação, destruição do meio ambiente, mas ao mesmo tempo garantir o direito de ir e vir e o acesso de automóveis e pequenos caminhões. Nós precisamos tomar cuidado com essa estrada para não deixá-la ser destruída novamente, como ela foi no passado. Candidato, o senhor falou sobre Zona Franca e é inevitável que nós aqui sempre pensemos que o Amazonas está de pés e mãos atados à economia da Zona Franca. O senhor tem algum planejamento para trabalhar os nossos municípios do interior com a biodiversidade, levando geração de emprego e renda e prosperidade à nossa região metropolitana e os municípios mais afastados? Márcia, eu te agradeço pela pergunta, isso faz parte, eu sou também um parlamentar que colocou no site da nossa campanha os 18 pontos principais, os 8 eixos do meu mandato, eu acho interessante, fazem campanhas lindas na televisão, né? Mostro aí que são o seu CPF, eu também sou ficha limpa, mas tem que mostrar a proposta, mostrar o que vai fazer. E eu sou forte defensor do desenvolvimento sustentável. Nós não podemos deixar a nossa floresta tão rica sem ser aproveitada em benefício da nossa população, com cuidado, com responsabilidade. O nosso centro de biotecnologia, Márcia, está fechado, praticamente fechado, inativo, foi inaugurado em 2002, nós estamos em 2018 e até hoje não se colocou em funcionamento. Essa é uma das lutas que eu vou levar para o Senado. Nós precisamos fazer funcionar e vamos chamar os nossos irmãos do Acre, de Rondônia, de Roraima, para nos ajudar, porque centro de biotecnologia não é importante só para gerar emprego e renda no interior e aqui em Manaus. É também para gerar alternativas integradas com os demais estados, aproveitando os nossos olhos, nossas essências, que são muito grandes, como o Muru, Andiroba, Copaíba. Nós temos um grande potencial de gerar emprego e renda a partir de cosméticos. Você, que é uma jornalista muito elegante, sabe que o mercado de cosméticos no Brasil é imenso. Nós precisamos incorporar esse mercado com produtos da nossa Amazônia de forma mais intensa. Questão de novos alimentos, remédios e componentes industriais que podem ser feitos, inclusive biocombustível. Nós temos muita riqueza a ser explorada e eu espero que o próximo governador, se Deus quiser, o Wilson Lima, a gente possa fazer esse trabalho integrado, eu no Senado e ele no governo, para poder desenvolver várias alternativas. Não esquecendo do turismo, porque o turismo tem sido desprezado no Amazonas. O Pará já fez um plano de 30 anos para o turismo e nós estamos aqui ainda no improviso. Nós temos que sair da era do improviso e para a era do planejamento. E tem um senador lá que represente a população, os interesses do Estado e não alguns grupos de interesse desse pessoal que se reveza no poder há mais de 30 anos. Nós precisamos de uma mudança profunda no nosso Estado e eu quero ser um senador de uma mudança profunda também lá no Congresso Nacional. Vou falar rapidamente sobre saúde, porque eu ainda quero falar sobre segurança, já que o senhor também compõe a Comissão de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria conversar com o senhor, gostaria de conversar com o senhor, como é que o senhor, enquanto senador, vai fortalecer a saúde na capital e essencialmente integrar o interior. Porque o que a gente vê muito é que aqui na capital existem vários recursos de ponta para atender quem está na capital e tem municípios do interior, como eu conheço bem, que eu tenho amigos que são médicos, que uma criança foi picada por uma cobra, veio com o braço todo aberto, envenenada a criança, porque não conseguiu uma aeronave, por exemplo, para chegar rápido aqui, tomar o soro antiofítico e receber um atendimento rápido. Como o senhor vai lidar com a saúde e essa integração com o interior? Márcio, eu lido com essa situação de saúde cotidianamente no meu mandato, fui prefeito de um município muito distante, eu tenho o sentido claro de que nós precisamos trabalhar tanto com consistência para trazer as emendas parlamentares voltadas para ações estruturantes, em conjunto com o governo do estado, com o governo federal, e isso, hospitais polos do interior, resolver problemas claros, efetivos, para melhorar a qualidade do atendimento no interior, para desafogar, não precisar que as pessoas do interior venham para cá fazer uma simples operação de visita, uma simples cirurgia de hérnia, nós precisamos trabalhar, portanto, para focar a nossa realidade amazônica nas políticas de saúde do governo federal, porque elas não são adequadas à nossa realidade, na nossa logística, nas nossas distâncias. Eu sou autor da emenda constitucional da carreira de estado de médico, o governo do estado vai ter que colocar esse funcionamento, também é um compromisso do nosso candidato ao governo, Wilson Lima. Eu pretendo também fazer algo que nenhum senador fez e faz, fiscalizar os hospitais de Manaus. Eu faço isso como deputado, mas como senador vou ter muito mais peso para entrar no João Lúcio no 28 de agosto, porque são verbas federais que estão lá. E a população de Manaus, o amazonense que está sendo atendido no 28 de agosto, ou mal atendido, ele é um brasileiro. Vocês vão ver pela primeira vez um senador da República fiscalizar pessoalmente os hospitais e verificar o que tem que ser consertado e cobrar a mudança daquilo que tem que ser mudado. Eu pretendo fazer isso como senador, pretendo fazer isso como cidadão, porque eu sei quanto sofre o nosso povo nas filas do SUS, esse CISREG que não funciona, e a gente precisa trabalhar para impulsionar uma saúde diferenciada e de qualidade para o nosso povo, da capital e também do interior. Vamos falar de segurança, a gente sabe que a cidade está vivendo um caos. O senhor chegou aqui no bloco anterior e viu que a gente estava falando aqui sobre todos esses homicídios que aconteceram só na noite e madrugada, uma violência contra uma criança de 9 anos, que o senhor também acompanhou e o senhor faz parte da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Criança e a Adolescente. Como é que o senhor vai lidar com essa segurança preservando o adolescente, a criança e mantendo o controle da segurança com o Estado? Nós vamos manter o nosso trabalho em defesa das crianças e adolescentes. Eu sou totalmente contrário, enfrento essa questão dos abusos, da pedofilia. Isso vai ter força no meu mandato, mas nós vamos trabalhar também na defesa da segurança de forma geral. Eu vejo os nossos senadores atuais fazendo cara de paisagem, de faz de conta em relação à segurança pública. Eu não vejo os senadores, por exemplo, cobrando o aumento da ampliação do efetivo da Polícia Federal. Talvez porque não interesse a eles ter a Polícia Federal investigando os crimes de corrupção. A mim interessa que não só controlem o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o contrabando de madeira lá na fronteira, e nós precisamos ter muito mais policiais federais aí, como também combatam a corrupção, seja a corrupção sistêmica, seja aquela que tira dinheiro de certos setores. Eu serei um senador que vai defender um sistema de segurança forte, efetivo. Vamos trazer mais recursos para a Polícia Militar, sempre defender a valorização dos policiais militares e civis, trabalho com a inteligência, com a integração das forças armadas. Nós precisamos ter um trabalho integrado, precisamos ter um pacto de segurança pública na região amazônica, em especial no estado do Amazonas. Vou trabalhar muito por isso, nós vamos dialogar com o Ministério da Defesa. É preciso que o senador trabalhe de verdade, não faça só discurso. Visite os ministérios, promova reuniões, converse com os generais, converse com a Polícia Federal. Eu não tenho medo da Polícia Federal. Eu quero a Polícia Federal forte aqui no Amazonas. Foi a Polícia Federal que conseguiu descobrir e debelar a maus caminhos, um esquema horroroso de desvio de dinheiro de saúde. Eu quero a Polícia Federal forte aqui, vou lutar para isso, para que ela combata a corrupção, mas também combata o tráfico de drogas e a entrada de armamentos pesados pela nossa fronteira. Educação, na capital e no interior, principalmente eu gostaria que o senhor se referisse à cidade universitária, que foi muito prometida lá em Iranduba e está com mato alto, sem nenhuma previsão de inauguração. Pois é, esse é um problema gravíssimo. O próximo governador vai ter que definir realmente o que vai fazer daquela área que está se deteriorando. É o dinheiro do povo do Amazonas que está se perdendo. Não houve o planejamento, não houve consistência na decisão. E nós temos muitas unidades da OEA, Márcia, no interior, caindo aí. Fonte Boa literalmente está caindo. O dinheiro que foi gasto, nós temos APUI, nós temos TEFÉ. Vários municípios que têm unidades inacabadas da OEA. Nós vamos trabalhar com o próximo governador. Isso é uma conversa permanente que nós temos com o Wilson Lima, para que a gente ajude a concluir essas obras. Mas, principalmente, em nível federal, como senador, eu vou defender o fortalecimento da educação, a valorização dos profissionais de educação. Eu sou professor, lutei muito aqui pela data base dos professores. Foi um dos poucos parlamentares que lutou desde o início, junto com os professores. Não posso pensar diferente. Nós temos que valorizar as carreiras do magistério para melhorar a educação. Temos que trabalhar para ampliar as escolas em tempo integral. Mas, onde não for possível, Márcia, ter escola em tempo integral, nós temos que fazer o apoio para os projetos de contraturno. Que são os projetos que não deixam a criança que estuda de manhã ficar à tarde ociosa. Que complementam a atividade com cultura, com esporte, com a merenda escolar, com aula de música. Fazendo com que seu pai e sua mãe fiquem tranquilos. Podem trabalhar e seu filho, no final do dia, volta com um reforço escolar, com um reforço alimentar e com novas opções de estímulo para a sua vida, para não ir para o caminho errado, para continuar no caminho certo. Nós precisamos intensificar esses projetos no país todo. Mas vamos defender muito na nossa região. E fortalecer o ensino técnico, o ensino focado para ajudar os nossos jovens a chegar no mercado. Inclusive, trazer mais recursos para os programas de jovem aprendiz, que são fundamentais para integrar a educação com o primeiro emprego. Rapidinho, fale de cultura e esporte, porque esporte é o que salva. Esporte, eu falei rapidamente, é prioridade. Faz parte dos 18 eixos, assim como cultura. Nós temos que trabalhar cultura valorizando os artistas locais, preservando o nosso patrimônio histórico, evitando tragédias como o que aconteceu com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nós precisamos trabalhar esportes de maneira maciça. Não só o esporte de competição, que é muito importante, mas o esporte de comunidade. E isso é um trabalho que nós vamos fazer integradamente com o nosso futuro governador, se Deus quiser, com o apoio do povo, Wilson Lima. Mas o Luiz Castro, que tem o número 180, ele vai trabalhar no Senado para fortalecer o esporte e ampliar a possibilidade das atividades de esporte serem acessíveis para as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. Eu vou esperar seu tempo terminar. E vamos lutar juntos para que cultura seja também geradora de emprego e renda no nosso estado do Amazonas. Mais pontual do que quem está fazendo o vivo para a TV, que tem 30 segundos cravado, não pode nem respirar. Nós terminamos os nossos 15 minutos. Você que tem do outro lado já viu que o cronômetro já está contando de novo ali um minuto. É o seu um minuto que o senhor tem para fazer suas considerações finais, para reiterar algum dos temas que a gente conversou aqui. O senhor fique à vontade. Pode começar. Eu quero agradecer à TV em Tempo, a você, Márcia, e dizer para você que hoje está me assistindo. Se você quer realmente ajudar o seu país a melhorar, o seu estado a melhorar, procure votar com correção. Pesquise quem é ficha limpa. Mas não basta ser ficha limpa. Precisa pesquisar quem é coerente. Eu estou há muitos anos combatendo esse grupo que está se revezando no poder aqui no estado do Amazonas. E não apoio a corrupção em nenhuma hipótese. Sou ficha limpa, mas sou coerente. Sou principalmente alguém que propõe uma mudança profunda para o nosso país. Nosso país onde o povo está tão decepcionado com a falta de segurança, com o desemprego, com a educação de baixa qualidade, com a saúde de péssima qualidade. Nós precisamos, portanto, fazer essa mudança. O meu número é o 180. O meu nome é Luiz Castro. Eu não vou te desonrar. Você não vai me ver nas páginas de televisão como alguém que recebeu propina. Mas você vai saber que vai ter um senador trabalhando pelo povo. Luiz Castro, 180, peço o teu apoio. Muito obrigada, candidato. São 11 horas e 38 minutos. Atualiza para mim se é isso, porque minha lente está embaçada hoje. Muito obrigada, candidato, por ter vindo hoje aqui conosco. Obrigado, Márcia. Coração, viu? Olha, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, amanhã quem vem aqui no nosso estúdio é o candidato Issa Abraão. Nós vamos conversar com todos. Você está acompanhando aí, Issa Abraão, do PDT. E nós vamos lidar sobre esses assuntos que nós conversamos com o candidato de hoje e com todos eles, né? Lembrando que todos têm 15 minutos e o último minuto de consideração final. E a gente conversa com o candidato antes para ele falar das propostas. A gente fala dos assuntos que eles estão apoiando. É assim que vai funcionar a nossa conversa com os candidatos. Mais uma vez, obrigada, candidato Luiz Castro. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para uma dica do Valdir, do Ipermena. Daqui a pouco a gente volta. Alô, Márcia, estamos de volta. Para comprovar o resultado do Ipermeno. O seu Antônio é aqui de Manaus. Seu Antônio, me conta. O Ipermeno é bom ou não é, seu Antônio? Se não fosse verdade, se o Ipermeno não funcionasse de verdade, eu jamais teria continuado. Eu já estou com quase um ano que eu tomo. Isso é sinal de que eu me dei bem. Viu aí o recado do seu Antônio? Agora vamos lá para a cidade de Belém. Belém do Pará. Lá o seu Raimundo toma Ipermeno. Sr. Raimundo, como o senhor andava antes de tomar o Ipermeno? Eu já andava devagar na rua. E agora não, depressa. Não desviro. E você vai ficar aí sofrendo com problemas de má circulação? Ninguém merece? Compre o seu Ipermeno agora na promoção. São dois frascos por R$ 100. Pode pagar no cartão de crédito em duas vezes. Basta ligar agora. 9-9400-0058. É o novo telefone do Ipermeno. Tire uma foto e ligue agora. 9-9400-0058. Ou corra para a nossa loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215, em frente à loja Bemal, ali da Floriano Peixoto. Ipermeno não está à venda em nenhuma farmácia. Obrigada, Valdir. São 11 horas e 41 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês as informações da prisão dos dois responsáveis pela morte da guarda municipal de Altazes e pelo ferimento grave de um outro guarda que estava com ela e que está aqui no João Lúcio, internado em estado grave na UTI. É daqui a pouquinho. Tchau. Tchau.